Olá, bom dia! Hoje eu recebo aqui no Resenha o advogado e vereador do PDT, Pavão Filho. Em seu quinto mandato como vereador, ele é atualmente líder do governo na Câmara Municipal de São Luís. Já foi eleito três vezes deputado estadual e nas eleições de 2018, Pavão Filho concorreu ao cargo de deputado federal, alcançando 15.596 votos, ficando como sexto suplente. Seja bem-vindo ao Resenha, vereador Pavão Filho. Bom dia, John Coutrin, bom dia telespectadores da Difusora, especialmente do Resenha. É um prazer muito grande participar do seu programa. Trinta anos, Pavão, de vida pública. Toda uma história aí na política do Maranhão. Eu queria que você resumisse um pouco, para quem está nos acompanhando agora, como você entrou na política, o que você já fez ao longo desse tempo. Se você falasse um pouquinho da sua história para o nosso telespectador. Eu, na verdade, sou do interior do Maranhão. Moro em São Luís há 40 anos. E tive o privilégio, pelas mãos de Deus, de sair da linha abaixo da pobreza e vir para uma linha, em umas condições de... acima da linha da pobreza. Ou seja, eu conheço os dois polos, socialmente falando, economicamente falando. Porque eu nasci no município de Santa Helena e aos dois anos meus pais se mudaram para o município de Caruta Pera. Então, como eu cheguei com dois anos em Caruta Pera, evidentemente de que é como se eu tivesse nascido lá em Caruta Pera. E vim para São Luís com 20 anos, tá? Então, eu cheguei aqui em São Luís no dia 28 de fevereiro de 78. Então, eu vou completar agora... Completei praticamente agora 41 anos que eu moro nessa cidade. Cheguei pegando o ônibus errado. Perdi o pai com oito anos. Depois perdi a mãe. E um jovem que vem do interior como se fosse um retirante. Como milhares que vêm para São Luís para cursar o segundo grau. Naquela época, Caruta Pera não tinha o segundo grau. Só tinha o primeiro grau. Que naquela época nós chamávamos de ginásio bandeirantes caruta perãs. Que hoje é o ensino fundamental. Maior. Então, cheguei aqui pegando o ônibus errado nessa cidade. Não conhecia nada. E fui para a Escola Técnica Federal do Maranhão. Hoje, IFMA. E lá eu cursei o segundo grau. E como eu trouxe o dom para a política. Um dom que Deus nos deu. Que Deus é que dá o dom para as pessoas. Então, eu despertei esse dom lá em Caruta Pera. Quando, numa bela tarde, do dia 26 de março de 76. Eu... Veio da minha mente a ideia de fundar, lá no ginásio bandeirantes, a nossa escola. Um clube de futebol chamado Bandeirantes Caruta... Bandeirantes, o nome do clube. Bandeirantes é esporte clube de Caruta Pera. E... Em homenagem ao ginásio bandeirantes. Então, fundamos esse Grêmio Bandeirantes. O nome do time era Grêmio Bandeirantes Caruta Pera. Que começamos com o futsal. Depois, passamos para o vôleibol. Depois, para o futebol de campo. Então, eu... Despertou uma vocação para um trabalho coletivo, exatamente nessa época. Que eu tive a ideia de fundar esse clube, lá no nosso ginásio de Caruta Pera. Combinei com outros colegas da nossa turma, de outras turmas também. E aí surgiu a ideia de fundar esse clube, o Grêmio Bandeirantes Caruta Pera. Ali foi o estalo inicial da vocação que Deus nos deu para a vida pública. Ao chegar em São Luís, em 78, eu fiz a seleção para a Escola Técnica Federal do Maranhão. Que hoje é o IFMA, como falei, ali na Avenida Retúlio Vargas, no Monte Castelo. E passei para a escola. E cursei lá os três anos do ensino médio na Escola Técnica. E lá, eu já trouxe esse dom para a vida pública. Cheguei a ser presidente do Grêmio Estudantil da Escola, que na época era Centro Cívico. Fizemos um grande trabalho lá. Como coordenador-geral. Depois eu me elegi presidente em 79. Fiz um grande trabalho. Depois elegemos o nosso sucessor em 80. E o certo é que, oito anos depois que eu concluí o segundo grau, eu já era candidato a vereador de São Luís em 88. Naquela eleição era 15 de novembro de 88. E aí eu fui candidato pelo PL. Lá, tendo o Edivaldo Holanda Braga, hoje deputado estadual, na época, como candidato a prefeito. E o Edivaldo prefeito hoje, que era o Júnior, na época tinha em torno de nove anos. E a gente ia lá para a casa do Edivaldo, lá no Recanto dos Vinhais. Toda boca de noite, organizar lá o Partido Liberal, um grupo grande de candidatos a vereador. Naquela época eram três vezes o número de cadeiras. Nós tínhamos 21 cadeiras na época. Então o partido lançou 63 candidatos. E só candidato realmente, muito candidato forte, do ponto de vista eleitoral. Para você ter uma ideia, John, naquela época só médico, eram quatro médicos. Doutor João Bentivy, hoje está vivo, é médico, grande médico. Doutor Tadeu Palácio, grande médico. Doutor Mário Luna, grande médico. E doutor Eupio Lima Neto. Todos médicos renomados em nossa cidade. Todos candidatos a vereador, em 88. E outros tantos candidatos. O Vinícius Nagens e tantos outros candidatos. E aí ninguém acreditava na eleição do Pavão Filho. Porque ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha patrocinador, não tinha apoio financeiro. Então era um trabalho comunitário, que a gente tinha ali nas comunidades, aquele movimento comunitário, lá pela cidade operária. Tínhamos fundado a Vila Janaína. O certo é que fui candidato a vereador em 88 e, quando ninguém acreditava que eu me elegesse vereador, o partido elegeu dois vereadores. O Tadeu Palácio, com 1.183 votos. E Pavão Filho, com 1.095 votos, o segundo colocado. Quem foi o prefeito da época eleito, Pavão? Jackson Lago. Jackson Lago. Em 88. Primeiro mandato de Jackson Lago em 88. Então ninguém acreditava que eu me elegesse. Então foi a mão de Deus que me conduziu naquele momento. Quantos anos tinha? Eu tinha 30 anos. 30 anos. 30 anos, um jovem comunitário, não era calvo como sou hoje, não tinha o cabelo comprido. Então, aquele entusiasmo, aquela convicção e a gente entrou na vida pública exatamente no dia 15 de novembro de 1988 como vereador da nossa capital. Esse menino pobre lá de Carutapéria que chegou em São Luís sem pai, sem mãe, sem nenhum apoio e, na verdade, foi um grande projeto que Deus fez na nossa vida e tem feito até hoje que a gente, então, ingressou na vida pública. E aí eu disputei, ao longo desses anos, várias eleições. Fui reeleito em 92, já com quase o dobro de votos de 88, segundo mandato de vereador. Depois fui reeleito para o terceiro mandato em 96, com quase 5 mil votos. Aí, em 98, eu fui candidato a deputado estadual, para servir não só a capital, mas também o Maranhão, a minha cidade e outras cidades do estado do Maranhão. E, quando ninguém acreditava que eu me elegesse deputado estadual, então eu me elege deputado estadual dentro dos 42 deputados. Ali é um sonho, esse menino pobre do interior, depois de três mandatos de vereador, renunciei o terceiro mandato na metade para assumir, então, o primeiro mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa, eleito em 98. Ou seja... Pelo PDT, Pavel? Dez anos depois que eu fui eleito vereador de São Luís, então eu me elegei a deputado estadual para o primeiro mandato. Não, naquela época eu fui eleito pelo PSC, primeiro mandato de deputado estadual. E aí, na Assembleia, eu fui reeleito deputado estadual em 2002, depois, reeleito para o terceiro mandato de deputado estadual em 2006. Quando foi no dia 12 de fevereiro de 2008, eu assumi a presidência da Assembleia Legislativa do Maranhão. O deputado João Evangelista era presidente, eu era o primeiro vice-presidente, e o deputado João Evangelista teve um problema de saúde, teve um câncer na cabeça, e ele fez uma cirurgia em São Paulo, se afastou 60 dias oficialmente. E, pelas mãos de Deus, então chegamos agora, não só a deputado, mas a presidência da Assembleia Legislativa, e conduzimos a casa durante 60 dias como presidente efetivo, e dirigimos as sessões na Assembleia praticamente durante quase todo o ano de 2008. Porque mesmo o deputado João voltou depois da cirurgia, reassumiu, mas quem dirigia, na verdade, as sessões, a maioria delas era o deputado Pavão Filho. E, depois eu fui candidato para o quarto mandato de deputado em 2010, e aí não fui eleito deputado estadual. Voltei ao zero na vida pública, do ponto de vista do mandato. Aí, em 2012, teve eleição para vereador novamente, e a gente recomeçou tudo de novo em 2012, me elegendo para o quarto mandato de vereador em 2012, com quase 5 mil votos, e reeleito agora em 2016, com mais de 8.500 votos para o segundo mandato de vereador nesse segundo período. E, ano passado, nós colocamos o nosso nome como candidato a deputado federal. Nunca tinha sido candidato a federal. Aí colocamos o nosso nome, a dispulsão da população, sem nenhuma estrutura, sem nada. O certo é que nós tivemos quase 16 mil votos para deputado federal. Estamos aí na quarta suplência de deputado federal, pela nossa coligação do PDT. Eu estou no PDT há 13 anos, levados pelas mãos do Dr. Jackson Lago, me filiei ao partido no dia 30 de setembro de 2005, e estou até hoje como filiado ao partido e já com quatro eleições no PDT. Essa é a nossa carreira. Ao longo desse tempo, nós conseguimos imprimir uma marca do trabalho, atuando em três áreas, na área legislativa, na área comunitária e na área social. Priorizamos as três áreas para que nós pudéssemos atuar. Eu fui o primeiro deputado na história do Maranhão a publicar um livro com as leis da sua autoria. O primeiro deputado a publicar um livro com as leis de sua autoria. Mais de 50 leis estaduais. Leis importantes para o Maranhão. Deimos a nossa contribuição, levantamos bandeiras importantes como deputado estadual. Marcamos presença firme como presidente da Assembleia. Por exemplo, o plano de cargo e salário dos servidores da Assembleia Legislativa, eu estava na presidência da Assembleia e chegou lá o sindicato, e tinham duas propostas, e eu mandei o sindicato escolher qual proposta era melhor para eles, para os servidores. E a dona Joana, na época, presidente do sindicato, a proposta que nós queríamos é essa aqui. Então, essa aqui que vai ser votada, botei para votar, votamos, e instituímos naquela época o sonho dos servidores da Assembleia, que era o plano de cargo e carreira e salário dos servidores da Assembleia Legislativa do Maranhão. Um outro momento muito marcante, já no governo do Dr. Jackson Lago, foi o projeto que resgatou o salário dos diretores das escolas públicas do Estado. Naquela época, o diretor de uma escola do Estado ganhava, de uma escola de pequeno porte do Estado, ganhava em torno de R$ 95,00 de gratificação como diretor. E uma de grande porte ganhava R$ 340,00. Então, naquela época, a gente, com a professora Luciane Barros, que era presidente da Associação dos Diretores, trabalhamos com o Dr. Lourenço Vieira da Silva, que era secretário de Educação, e trabalhamos junto ao Dr. Jackson Lago, governador, e eu coloquei para votar na Assembleia, como presidente da Assembleia, construído esse projeto, e um diretor passou de R$ 95,00 para R$ 340,00 de gratificação. E o outro, de R$ 340,00, passou para R$ 700,00 de gratificação. A gente deu uma resgatada na questão da valorização dos diretores das escolas, assim como a promoção de milhares de professores, do ponto de vista vertical e horizontal. Então, regularizamos o transporte alternativo no Maranhão, não era legalizado o transporte alternativo, que hoje as vãs cortam este Maranhão inteiro. Nós, então, fizemos uma comissão, discutimos isso em várias regiões do Estado, construímos uma lei, e na época o governador Zé Reinaldo mandou para a Assembleia e nós aprovamos essa lei, que é a lei hoje que está em vigor, que disciplina o transporte alternativo do Maranhão. Então, é toda uma história que se tem, que a gente escreveu com a benção de Deus. Como vereador, nós estamos aí dando continuidade a esse trabalho. E agora, vereador, o senhor é líder do governo, Edvaldo, na Câmara. Prefeito Edvaldo, que é do seu partido PDT. Como tem sido esse desafio, já que nós sabemos que a cidade hoje enfrenta vários problemas, há avanços, mas também há muitos desafios. E como é que é ser líder do governo hoje, na Câmara Municipal? Como tem essa interlocução com os demais vereadores? Como tem sido esse contato com a população, no sentido ali de levar as demandas da comunidade, para que a gestão municipal possa solucionar? Olha, é um desafio, porque você liderar um governo que tem dificuldades, não é muito fácil. Tem até um ditado que diz, que nas facilidades, você conhece os seus amigos. E nas dificuldades, nas facilidades, os seus amigos lhe conhecem. E nas dificuldades, você conhece os seus amigos. Então, não é fácil. Mas nós estamos aí, eu sou homem de desafio, toda essa história, e recebemos esse convite do prefeito Edvaldo para ser líder do governo na Câmara. Nunca se conseguiu montar uma bancada. Eu até tinha entregue o cargo por Edvaldo e achei que não tinha sentido ter uma liderança sem bancada. Porque na Câmara a coisa funcionava de acordo com as circunstâncias. Então, o prefeito, não, não saia, fique aí, não vamos agora organizar, no começo desse ano de 2019, a bancada do governo. Então, nós estamos agora construindo essa bancada, conversando com todos os colegas que desejarem fazer parte. Estamos construindo essa bancada. É maioria hoje o prefeito na Câmara? O prefeito tem mais de 25 vereadores que me disseram que vão acompanhar o prefeito Edvaldo. Agora, todos exigem que tenham um cronograma de trabalho, que tenham uma organização da bancada como ela deve funcionar. E é isso que eu também concordo 100% com os colegas vereadores. Estamos construindo essa bancada junto com o secretário Pablo Rebouças, secretário de governo, com o secretário J. Pinto, de articulação política, e com o prefeito Edvaldo. Então, e com o apoio, claro, do nosso querido presidente Osmar Filho, nosso amigo, que hoje é presidente da Câmara Municipal de São Luís. Que ele não pode estar à frente de bancada porque ele tem que dirigir ao parlamento. Ele é um magistrado, o presidente da Câmara apoia, mas ele administra, é o parlamento. E esse papel Osmar tem exercido muito bem. E compete ao líder do governo organizar a bancada de acordo com a orientação da prefeitura. É isso que nós estamos construindo, então, essa nova bancada para que ela possa funcionar de uma forma mais homogênea a partir agora de 2019. Estamos conversando com cada colega vereador. e agora passou o carnaval, nós vamos sentar novamente com os colegas que se comprometeram para conversar com o prefeito e estabelecer um cronograma de trabalho entre a bancada que apoia o prefeito e a administração municipal. Então, é essa a nossa tarefa hoje, é dessa organização de organizar essa bancada de apoio ao prefeito Edvaldo Holanda Júnior na Câmara Municipal de São Luís. O prefeito passa por dificuldade? Passa. Como o Brasil inteiro passa. Eu tenho sempre dito, John, que o município é o mais sacrificado. O município, ele é aonde está a demanda da sociedade. Na verdade, nem existe Estado do ponto de vista prático. O que é o Estado? O que é a federação? É juridicamente constituído, os Estados são constituídos juridicamente. A federação é constituída juridicamente. Mas quem compõe os Estados? Os municípios. Quem compõe a federação? Os conjuntos de municípios divididos por Estado. Então, na verdade, existem hoje no Brasil 5.570 municípios brasileiros. O cidadão mora na cidade, é no município. Os problemas estão no município. E os recursos, eles são distribuídos de forma diferente. É inversamente proporcional. Eu até tenho dito que no Brasil a distribuição financeira é como se fosse uma pirâmide de cabeça para baixo. A União fica com mais de 60% dos tributos, os Estados em torno de 25% e os municípios ficam com menos de 15%. Os problemas estão no município, aí o município tem de correr atrás das bancadas federais, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, dos convênios com o governo federal, dos convênios com o Estado, porque os recursos próprios dos municípios não são suficientes para atender a demanda que a sociedade tem lá no município. Os problemas estão no município. A pressão porque o cidadão mora na cidade. Então, o cidadão tem razão quando ele cobra, porque o cidadão é que paga o tributo. Ele é que elege. E o Brasil, se hoje, se cobra a maior carga tributária fiscal do mundo, proporcionalmente, é o Brasil. Então, o cidadão tem toda a razão quando cobra o poder público. Agora, o município fica ali imprensado porque ele não tem como responder as demandas. E não é fácil diante de uma crise em que o país vive, em que estados, por exemplo, como o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e dezenas de outros municípios, eles não vão pagando nenhum funcionário público em dia. E o prefeito Edivaldo tem responsabilidade com o servidor público, tem pago em dia o seu servidor público, que são aqueles que fazem a máquina da administração funcionar. Então, mas enfrenta dificuldade, os repasses caíram do ponto de vista do FPM, que é o maior fone de recursos do município, é o fone de participação. Então, o prefeito tem buscado alternativas, agora está buscando empréstimo junto ao Banco do Brasil de 100 milhões para ver se a gente consegue responder várias demandas da população de São Luís. Não é fácil, mas o prefeito é um homem do bem, é de bem, comprometido para fazer o melhor pela nossa cidade, tem feito um esforço muito grande, mesmo diante das dificuldades. Vereador, a gente sabe que você é um político que aprovou e tem muitas ideias e já aprovou vários projetos, mas eu acho de suma importância esse projeto de lei dos 30 minutos em estacionamentos privados de São Luís. Essa lei está sendo cumprida aqui na capital? Olha, isso foi uma grande conquista, né? Já como vereador de São Luís, que também publiquei um livro, está na sua terceira edição, conheça a serro de direitos, exerça a sua cidadania. São mais de 60 leis municipais ao longo destes mandatos de vereador da nossa cidade. e dentro dessas leis tem essa que você, que é a lei dos 30 minutos, né? Que é uma grande conquista que nós garantimos os 30 minutos de tolerância nos estacionamentos privados de São Luís. Shoppers, hospital, rodoviária, aeroporto, aonde tem o estacionamento? Você tem que ter uma tolerância de 30 minutos. como era antes? 15 minutos. Nós entendemos que nós temos que trabalhar com a razoabilidade. 15 minutos você chega num shopping, rapaz, você praticamente só anda atrás de estacionamento, você perde praticamente os 15 minutos. É num hospital, é numa rodoviária para pegar uma pessoa. Então, 30 minutos é o razoável. Ninguém vai desfrutar desses ambientes. Ah, o cara está tirando proveito para ficar de graça lá. Não é o objetivo do autor, que sou eu, da lei, não é esse. É você fazer uma coisa rápida e passa rápido ali 15 minutos. Se você nem chegava, já estava pagando lá. Você vai buscar uma encomenda, deixar um paciente, alguém tem uma alta no hospital para entrar num carro. Então, o ideal seria 30 minutos. Fizemos esse projeto, a Câmara aprovou, o prefeito de ser de Valde sancionou, se tornou lei municipal. Entraram na justiça, conseguiram eliminar, suspenderam o efeito da lei. E nós aguardamos, a procuradoria foi para, recorreu à decisão do juiz singular ao tribunal, um desembargador manteve a decisão do juiz e depois foi para o pleno. No pleno, nós ganhamos, nós que eu digo, que a sociedade ganhou, porque, por maioria dos senhores desembargadores, o Tribunal de Justiça do Maranhão reconheceu que a lei é constitucional, compete ao município legislar sobre assunto local. Ah, mas é assunto comercial. Comercial, não, porque ali é uma pressão de serviço. É uma pressão de serviço. Então, é um assunto de interesse do município. Então, de acordo com o artigo 29 e 30 da Constituição Federal, o município tem competência para legislar sobre o assunto de interesse local. E o Tribunal de Justiça, pela maioria dos seus desembargadores, considerou a lei dos 30 minutos constitucional, está em vigor e a população da cidade de São Luís está desfrutando desse direito de uma lei de autoria do vereador Pavão Filho. Vereador, outra lei também, falando em leis que são aprovadas e não são cumpridas no país. E a reclamação da população geral em relação à lei das filas nos bancos. Por que essa lei não é cumprida no país? O que falta? É a justiça? O que falta para que a população chegue aos bancos e seja atendida dentro de determinada lei? primeiro falta uma maior fiscalização. Quem é o fiscal da lei é o Ministério Público. Mas a sociedade é que é beneficiária das leis. Então a sociedade, através das suas entidades representativas, elas têm, essas entidades têm de cobrar o Ministério Público, até entrar com ação popular na própria justiça, exigindo o direito. é importante, eu tenho feito um grande trabalho divulgando as leis da nossa autoria e levando ao conhecimento da sociedade que ela tem de exigir o cumprimento desses direitos que são estabelecidos nessas leis da nossa autoria e outras leis, como é o caso dessa da fila que você colocou, que é um direito do cidadão. Agora, se você não reclama, muitas vezes a coisa passa batido, mas é preciso uma mobilização da sociedade, eu tenho publicado através desse livro, distribuído exemplares, levado ao conhecimento das entidades, dos sindicatos, das associações, divulgado na imprensa, e eu inclusive tenho cobrado o Ministério Público, eu já preparei ofício, já mandei para o Ministério Público, a Câmara já aprovou o ofício em plenário encaminhando ao Ministério Público a implantação de várias leis da nossa autoria. Então essa questão de fiscalização é uma questão de acompanhamento daquilo que o cidadão tem direito, muitas das vezes esse direito não é concedido a ele, e ele muitas das vezes por falta de conhecimento ele não exige um direito que é dele. Então falta uma maior mobilização da sociedade e uma cobrança para que o Ministério Público possa acompanhar o cumprimento das leis. Vereador, além dessas duas que nós citamos, quais são, por exemplo, outras leis que são de utilidade pública às vezes a população nem sabe que tem esse direito por exemplo aqui na cidade de São Luís você poderia citar para a gente? Olha, são várias, são várias leis por exemplo, a lei é a lei da nossa autoria tem uma lei da nossa autoria até aqui o livro com as leis aqui ó conheça seus direitos né exerça sua cidadania então o cidadão ele tem que saber ah, direito nosso por exemplo por exemplo essa lei 6.113 está sendo cumprida a lei dos 30 minutos ok agora essa lei aqui lei 410 que estabelece que as empresas que prestam serviço no município de São Luís tem tema filial não está sendo ainda cumprida essa lei é uma lei da nossa autoria e eu vou para a luta com relação a isso explica melhor a empresa vem para cá ela vem prestar serviço na nossa cidade nem escritório tem é tudo online quer dizer você não tem que ter uma reclamação você não tem onde se dirigir naquela empresa então a empresa que presta serviço no município ela tem que ter um escritório físico no município porque o consumidor aquela pessoa beneficiária daquele serviço que é oferecido pela empresa não sabe nem para que se dirigir quando ele tem alguma dificuldade de relacionamento com a empresa então é um exemplo de uma lei por exemplo a lei que estabelece a educação em tempo integral no município de São Luís que é uma lei da nossa autoria também ela dá um prazo de 10 anos para implantar pelo menos 50% das escolas mas nós estamos ainda engatinhando nisso aí tem quantas vereador? quantas escolas hoje em tempo integral na capital maranhense? a capital hoje na verdade não tem nenhuma nenhuma escola em tempo integral? lamentavelmente não tem nenhuma porque na verdade tem duas creches é uma lá na Camboa e uma no Recano dos Pássaros essas duas creches de tempo integral que são de responsabilidade da Prefeitura tá esse é um modelo que o mundo adotou como um modelo mais eficiente eu tenho sempre dito que a educação ela tem uma meta mundial todos os países do mundo os países mais desenvolvidos e eu poderia destacar assim dentre esses países que tem uma qualidade educacional lá no topo é a Finlândia qual é a meta internacional da educação toda criança aos seis anos ela tem que estar alfabetizada essa é uma meta internacional não importa se ela na China não importa se ela na Coreia do Sul nos Estados Unidos na Alemanha na Suíça na Finlândia enfim no Japão criança com seis anos tem que estar alfabetizada o que é estar alfabetizado? é saber ler e escrever então o Brasil deixou a desejar com o processo educacional porque o ensino infantil foi renegado por falta de investimento só menos de duas décadas é que nós temos hoje o Fundeb que é o fundo que financia a educação básica e que incluiu o ensino infantil e se você não investir no ensino infantil você compromete toda a cadeia educacional todo o processo educacional porque se você não tem a criança com o preparo da alfabetização no ensino infantil é claro que ela vai chegar no ensino fundamental sem a base depois vai chegar no ensino médio sem base e vai chegar no ensino espiritual sem base aí você tem um universo de pessoas aí sem a menor formação básica dentro do processo educacional hoje nós temos um percentual muito grande de analfabetos funcionais é aquele que sabe ler mas não sabe o que está lendo é aquele que escreve mas não sabe o que está escrevendo então isso aí foi falta de investimento na educação infantil nós somos autor de uma lei municipal que estabelece a educação em tempo integral eu tenho dito que a meta da educação internacional é alfabetizar a criança até 6 anos e o modelo de educação no mundo inteiro é educação em tempo integral a criança fica na escola por um turno e no outro turno ela vai agregar outras atividades que vão somar na formação da sua cidadania na sua formação intelectual na sua formação profissional para que ela possa enfrentar amanhã um mercado de trabalho ela passa o dia na escola ela tem 3, 4 refeições durante o dia é todo um sistema que funciona nós não estamos inventando nada eu quando fui deputado estadual tive a oportunidade de visitar o estado de Pernambuco com uma comissão de deputados eu era presidente da comissão de educação da assembleia e o finado Eduardo Campos era governador ele nos recebeu no palácio campo das princesas em Recife ele deu uma aula naquela época em 2009 o estado de Pernambuco tinha 103 escolas em tempo integral de responsabilidade do estado ou seja ensino médio então é uma tristeza nós estamos muito aquém do processo educacional nesse modelo que nós defendemos e que nós acreditamos eu quero até lhe convidar porque eu defendo a educação em tempo integral defendo a educação de qualidade sou professor do município também sou educador mas não é só na teoria é como legislador mas também eu apoio por exemplo um projeto piloto de educação de qualidade lá na Vila Janaína que é uma escola chamada Universidade da Criança Universidade da Criança é um modelo de educação de qualidade a criança sai com 6 anos para o ensino fundamental sabendo ler e escrever então quero lhe convidar agora para o começo de abril nós vamos reinaugurar a Universidade da Criança ampliada e eu quero lhe convidar e para você conhecer e os nossos telespectadores que queiram participar desse trabalho que a gente apoia que a gente ajuda que a gente orienta que a gente está lá dando assistência para essa escola comunitária que é um modelo para o Brasil vereador mudando um pouquinho de assunto falando de política agora que também só gosta muito de falar de política recentemente você deu uma entrevista numa rádio aqui de São Luís defendendo o nome do presidente da Câmara Osmar Filho como candidato a prefeito do PDT do seu partido e há claro outros nomes dentro do PDT aqui em São Luís na capital que também pretendem se candidatar a prefeitura da capital mas porque o nome do Osmar ainda é para falar em eleição ou é um tema recorrente já pensar daqui a dois anos já que o PDT tem um histórico uma tradição de sempre já estar comandando a prefeitura há muito tempo e ser protagonista nas eleições porque o senhor defende então já o nome do Osmar Filho como esse futuro o pretenso candidato a prefeito de São Luís olha nós estamos há um ano e seis meses das eleições municipais de 2020 e você tem que trabalhar em planejamento política é uma arte é uma arte do diálogo política é uma arte do bem comum política é uma arte de você agregar valores em favor da sociedade enfim o objetivo do homem e da mulher que estamos na vida pública é qualidade de vida da sociedade não tem sentido você estar no cargo público se você não tem como meta lutar pela melhor qualidade de vida da população não tem sentido o objetivo de quem está na vida pública é trabalhar é lutar no sentido de melhorar a qualidade de vida da população então a eleição em 2020 nós estamos há um ano e meio a eleição não vai ter mais coligação partidária a legislação estabeleceu agora que cada partido não pode mais se coligar com outro partido vai ter que sair sozinho lançando uma vez e meio o número de cadeiras então 46 candidatos a vereador e quem quiser candidato a prefeito vai lançar o PDT tem uma tradição de ter participado ao longo dessas últimas duas décadas com o candidato a prefeito então o PDT hoje está no governo que é o prefeito Edvaldo Holanda Júnior que veio para o PDT então o PDT tem que ter nome para colocar numa mesa de negociação com os outros partidos daqui do campo do grupo político que o PDT faz parte que é aqui o campo que tem a liderança do governador Flávio Dino então eu sugeri o nome do vereador Osma Filho que é um jovem de 30 anos entusiasmado uma pessoa que está com uma motivação muito grande começando uma carreira brilhante já no seu terceiro mandato de vereador presidente da Câmara Municipal já imprimindo uma marca dinâmica à frente do Parlamento Municipal e é um jovem que nós temos de apostar na juventude uma juventude bem preparada uma juventude responsável é o produto mais caro que nós temos no nosso país é o nosso jovem então eu sugiro o nome do colega Osma Filho dentro do PDT tem outros nomes tem o vereador Ivaldo Rodrigues e que também já demonstrou interesse em participar do processo agora se você não tiver o nome trabalhado internamente no partido como é que o partido vai sentar numa mesa com outros partidos para discutir o processo sucessal de 2020 então eu sugiro o nome do vereador Osma Filho por essas características dele por ter acompanhado de perto assim a sua motivação né um rapaz preparado faz política por convicção e tem uma capacidade de diálogo muito grande e eu tenho Osma tem todas as características tem todas as condições de ser um jovem prefeito da nossa cidade como tem tantos outros que nós respeitamos também mas eu me refiro é a questão interna no PDT então eu defendo internamente no PDT o nome do colega Osma Filho como um nome que pode ser trabalhado pelo nosso partido junto aos demais partidos e evidentemente sempre ouvindo a população que é o patrão de todos nós vereador a possibilidade de outras candidaturas no campo do governador Flávio Dino inclusive do PDT talvez nem cabeçam a chapa ou seja indicar o vício ou apoiar um outro nome o senhor a favor disso ou o senhor defende que o PDT tenha mais uma vez candidato próprio olha quando você trabalha em grupo você não pode impor apenas uma ideia você tem de compartilhar ideias você tem de ouvir as pessoas você tem de fazer uma consulta para a população você tem de fazer pesquisas de opinião pública para você construir uma candidatura se é uma candidatura única de um grupo você tem de ver quem são os pretensos candidatos desse grupo político quais são os partidos que desejam colocar os nomes numa mesa de negociação para desses nomes você tirar o candidato a prefeito o candidato a vice a partir de uma consulta popular então tudo isso precede um planejamento precede uma discussão um debate você não tem que estar impondo nome a ninguém porque ninguém é dono da verdade a verdade só tem uma verdade que é Jesus Cristo o resto são todos pecadores somos falhos e nós temos de conviver na verdade dentro de uma harmonia respeitosa e respeito com as pessoas é ouvir a opinião das pessoas reconhecer valores das outras pessoas então nós não podemos impor nada é apenas sugerir o nome do vereador Osmar Filho como um nome para ser colocado na mesa para ser ouvido a população e aí é claro surgem outros nomes de outros partidos nomes bons também e aí isso vai se construindo é a partir desse diálogo que você vai construindo um consenso para que você possa apresentar para a população um nome viável que tenha condições de ganhar as eleições de 2020 a casa aprovou a Câmara Municipal uma ideia um projeto seu de uma audiência pública marcada para o dia 19 de abril para discutir a reforma da Previdência eu queria que você fizesse uma explanação que muita gente tem falado reforma da Previdência mas ainda não tem conhecimento real de qual é a proposta do governo Bolsonaro pudesse explicar melhor um pouquinho sobre a atual reforma da Previdência a proposta lançada e o que o senhor defende para a reforma da Previdência no país antes só para dizer que a lei que estabelece a educação em tempo integral é a lei 5.975 de 2015 são muitas leis e a gente não tem gravado o número de todas elas mas nós estamos aqui com um livrinho quem quiser um livrinho deste aqui conheça seus direitos exerça sua cidadania pode passar no meu gabinete e você vai estar lá com mais de 60 leis de autoria do vereador Pavão Filho em favor do povo de São Luís a reforma da Previdência é um assunto de interesse nacional porque ela engloba os regimes previdenciários a nível federal estadual e municipal é uma proposta muito globalizada a nível de Brasil quem está fora do mercado interessa quem está dentro do mercado de trabalho interessa quem está aposentado interessa quem está para se aposentar também interessa então é um assunto de interesse de toda a sociedade brasileira que é a reforma da Previdência é uma proposta de uma nova Previdência na verdade porque o que é reforma? reformar é retornar o que era anteriormente isso significa reformar é uma coisa que existe foi se deteriorando e você reforma para voltar o Estado original não é uma reforma é uma nova proposta para o sistema previdenciário brasileiro federal estadual e municipal então o que o Congresso está apreciando Câmara Federal Senado da República é uma nova organização do sistema previdenciário e isso mexe com todo mundo então nós temos que discutir na base esse assunto porque não adianta só o Congresso discutir sem ouvir a base quem é a base? são os municípios por quê? porque esse assunto mexe com o trabalhador brasileiro que mora na cidade esse assunto mexe com o servidor público que trabalha também nas cidades então esse é um assunto de interesse nacional e é pensando nisso que nós propusemos um requerimento para nós fazermos uma grande audiência pública aqui em São Luís agora no dia 19 de abril a Câmara aprovou por unanimidade dos colegas vereadores e nós vamos então discutir até o local para fazer essa audiência pública porque o plenário da Câmara é muito pequeno estamos convidando os três senadores do Maranhão dois deputados federais convidando representantes do Ministério Público Poder Judiciário presidência do IPAM presidência do Instituto Estadual representantes do NSS do Maranhão sindicatos centrais sindicais a população servidor público vamos conhecer o que é a proposta da nova previdência que está sendo discutida no Congresso Nacional nós temos discutido na base e emitir uma carta né a partir dessa audiência pública e encaminhar para cada deputado federal da nossa bancada dos 18 deputados federais e dos três senadores para saber o que é que pensa o munícipe o que é que pensa a sociedade de São Luís então é um grande encontro a Câmara está discutindo temas importantes né tem discutido temas importantes esse é o papel do parlamento é parlar é discutir é bater fiscalizar elaborar elaborar leis reivindicar em favor da sociedade mas também trazer ao debate assuntos de interesse da população e é isso que nós propusemos a Câmara aprovou e estamos organizando esta grande audiência pública para nós conhecermos ponto a ponto da proposta previdenciária que o governo federal mandou para o Congresso e que será debatido e discutido pelo Congresso Nacional e nós queremos discutir agora 19 de abril né vamos anunciar o local dessa audiência pública e gostaríamos de contar com a presença daqueles que desejaram discutir esse assunto no tocante a reforma o que o senhor discorda do que está sendo proposto por exemplo a aposentadoria por aquele trabalho no campo e ainda também a aposentadoria relacionada aos idosos você concorda que está sendo proposto pelo governo Bolsonaro de aumentar o tempo de idade mínima para a contribuição dos trabalhadores rurais e também a questão do BPC em relação aos idosos olha eu não conheço profundamente a proposta tá estamos estudando a proposta eu não gosto de me posicionar naquilo que eu não tenho conhecimento profundo mas existe um consenso até com uma regra de convivência social o governo tem de proteger o mais fraco né em qualquer ação que ele tenha aquele menos favorecido esse é papel do poder público também proteger e há um consenso nacional de que essas que tem o benefício da ação social continuada é o trabalhador rural então isso já há um consenso nacional nesse sentido eu acredito que não haverá cavalo de batalha em relação a esse assunto o próprio governo federal já admite o que mandou pra lá alterando essa regra já admite que ela seja mantida da forma como hoje temos mas a coisa é muito maior do que isso nós precisamos conhecer qual é o rombo da previdência quantos bilhões são sonegados da previdência social a fraude da previdência social o quanto representa de fraude é preciso que a gente converse num debate amplo com auditores com representantes de vários segmentos da sociedade então a questão não é só idade mínima a questão não é só continuar apoiando aquele mais fraco a questão é muito maior do que isso porque se o governo alega que a arrecadação da previdência ela não vai dar pra pagar nem os que são beneficiários que são já os aposentados e pensionistas porque vai quebrar mas por que vai quebrar quanto é que é desviado da previdência social quanto é que é sonegado da previdência social as fraudes que são feitas na previdência social tanto a nível municipal estadual e federal porque agora é só um projeto que mexe com todos os níveis de previdência no Brasil por isso que é importante o debate com a sociedade então nós precisamos conhecer essa proposta não só por fora nós temos de conhecer o sistema por dentro e aí é importante ouvir os nossos congressistas ouvir os nossos senadores o senador Everton Rocha a senadora Lisiane Gama o senador Roberto Rocha ouvir estamos propondo ouvir dois deputados federais um que defenda integralmente como está e um outro que seja tenha um ponto de vista contrário então nós vamos fazer esse convite para esse debate que ele convida a sociedade do Maranhão de São Luís vamos pedir um auditório pode ser a OAB pode ser o auditório da Assembleia que tem uma capacidade maior porque a Câmara não tem um auditório o suficiente para isto então é um grande debate vamos ouvir o que diz os auditores do INSS vamos ouvir o presidente do Instituto de Previdência do Estado do Maranhão a presidente do Instituto de Previdência da nossa cidade vamos ouvir todos ouça todos para você fazer conclusões sólidas concretas em cima de dados reais porque senão nós vamos ficar só naquele achismo eu acho isso eu acho aquilo eu penso aquilo eu penso aquilo essa questão tem que ser tratada com muita seriedade com muita maturidade para isso nós precisamos conhecer dados reais realidade como ela é para que nós possamos nos posicionar em relação a esse assunto daí a importância dessa audiência pública ok vereador nós temos aqui algumas fotos algumas imagens e a cada foto você faz aí um rápido comentário sobre cada figura personalidade que nós vamos mostrar o nosso primeiro é o prefeito Edvaldo Orlando Ajun Edvaldo é o político hoje mais carismático que eu conheci ao longo da minha carreira política no Maranhão Edvaldo é um político carismático é por natureza foi essa natureza que Deus deu o prefeito Edvaldo Orlando Ajun é uma pessoa do bem e uma pessoa de bem agora enfrenta dificuldades como eu expliquei enfrenta crise financeira dificuldades tem alguns setores do governo que precisam ser ajustados talvez até mudados algumas secretarias então precisa fazer algum ajuste do ponto de vista interno mas o prefeito tem se debruçado para que ele possa responder demanda da sociedade é uma pessoa comprometida com a qualidade de vida da população ele tem um esforço muito grande é uma pessoa do bem Edvaldo é uma pessoa que realmente é uma pessoa maravilhosa o prefeito Edvaldo Orlando Ajun e o futuro político dele? a bíblia diz que o futuro só a Deus pertence evidentemente que o Edvaldo é um quadro um quadro bem preparado vai acabar o mandato no dia 31 de dezembro poderia ser candidato a governador a senador é um nome que está disponível faz política por convicção faz política porque gosta termina o seu mandato 31 de dezembro de 2020 e evidentemente ele é um quadro que está aí dentro do grupo dentro do partido agora o futuro só Jesus pertence vamos lá vamos lá o próximo o senador Everton o Everton é um talento extraordinário é uma inteligência assim muito grande o Everton tem um QI acima do normal o Everton tem uma carreira extraordinária tem uma inteligência muito grande é um jovem muito jovem e hoje foi o político que quebrou um 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 recorde de votos no Maranhão 2 milhões de votos para o senador da República a maior votação de um candidato ao Senado Federal na história do Maranhão teve o deputado Everton Rocha eleito senador é muito inteligente uma pessoa muito preparada que tem uma capacidade de articulação muito grande tem um futuro brilhante se Deus permitir com certeza é um quadro extraordinário que o partido tem e eu não tenho dúvida que vai fazer um grande trabalho no Senado Federal acha que o PDT pode votar o governo do Estado com ele? é possível está credenciado pela vontade popular você tem de ler urna você não pode quem está na política não pode deixar de ouvir a rua e fazer a leitura das urnas muitas das vezes a rua fala uma coisa mas a urna diz outra coisa então você tem que estar sempre sintonizado com as vozes da rua mas sempre fazendo a leitura das urnas o senador Oébito está credenciado pelas urnas como um quadro com certeza se Deus assim permitir um quadro tranquilo aí para disputar o governo do Estado muito jovem ainda tem toda uma história de vida aí com a permissão do Senhor Jesus vamos lá vamos ao próximo Flávio Dino muito inteligente Flávio é uma das cabeças mais inteligentes que o Brasil tem uma pessoa que passou em primeiro lugar num concurso para juízo federal no Brasil então é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande eu tenho conversado com algumas pessoas que auxiliam Flávio Dino e elas têm me dito que ele tem uma capacidade de agregar informações assim como ninguém então ele cobra resultados a pessoa que fica cobrando resultados é uma pessoa muito inteligente é uma pessoa muito preparada e com certeza é um quadro aí que está se consolidando você vai amadurecendo com a vida pública ele não tinha nenhuma vivência na política entrou recentemente como teve o mandato de deputado federal mas eu tenho acompanhado de que o Flávio ele tem hoje adquirido muita experiência com a caminhada do dia a dia e tenho sempre dito a vida no dia a dia nos oportuniza uma experiência a escola as informações nos oportunizam conhecimento e sabedoria que ainda é Deus então o Flávio aí é uma pessoa muito inteligente que tem amadurecido ao longo desses anos que ele está como deputado federal presidente da Embratu agora o segundo mandato de governador do Maranhão hoje já tem uma maturidade e que é uma pessoa que está preparada não tenha dúvida intelectualmente para exercer qualquer cargo acha que é um quadro já para uma disputa nacional daqui a dois anos a quatro anos o futuro só a Deus pertence vamos lá vamos ao próximo Ciro Gomes do seu partido PDT o Ciro foi um dos melhores prefeitos de Fortaleza um dos melhores governadores do Ceará revolucionou o novo estado do Ceará começou com o Tassos depois o Ciro substituiu fez uma revolução administrativa agora o Ciro com a capacidade intelectual que ele tem uma pessoa preparadíssima mas o Ciro tem a Bíblia nos ensina que você tem que ter o controle da língua porque a língua é um órgão do corpo que é difícil controlar então assim eu vejo o Ciro é que Ciro ele tem de ter mais equilíbrio daquilo que vai falar porque muitas das vezes você joga uma palavra ela não volta essa palavra ela é jogada ela não retorna e muitas das vezes se você coloca as palavras e você não pensa o que você diz isso pode causar um prejuízo muito grande a outrem ou a você mesmo eu vejo o Ciro como um quadro espetacular para o Brasil a nível de preparação intelectual administrativa mas ele precisa ter mais controle naquilo que fala muito bem a última é o ex-governador Jackson Lago vou expressar aqui que eu sempre expressei Jackson era um referencial o Jackson era aquela referência cada um Deus dá o dor cada um tem um dom o Jackson era aquele aquela pessoa tranquila a pessoa que agregava a pessoa mansa uma pessoa popular aquela pessoa que ouvia as pessoas que sabia dialogar que sabia construir uma harmonia entre as coisas que são diferentes o Jackson é uma referência na política do Maranhão eu convivi com o Dr. Jackson como prefeito de São Luís eu era vereador convivi com o Dr. Jackson como governador do Maranhão eu era deputado estadual então o Jackson me convidou para o PDT há 13 anos atrás eu tinha um respeito espetacular pelo Dr. Jackson Lago pela maneira como ele fazia política como uma maneira que ele dialogava e assim uma característica que o Dr. Jackson Lago tinha que tem que servir de exemplo para todos nós que estamos na vida pública era a humildade o Jackson Lago era um homem humilde por natureza e a Bíblia nos ensina de que a humildade é o maior grau de instrução que um homem pode ter a pessoa mais sábia ela tem que ser a pessoa mais humilde e quando Deus fez homem em Cristo Jesus ele nos deixou essa lição quanto homem o dono de todas as coisas é o Senhor Jesus foi a pessoa mais humilde que essa terra já teve morreu na cruz pelos nossos pecados então a humildade é uma lição que nós temos de ter no dia e no dia das nossas vidas Jackson representava uma referência da humildade e da decência muito bem vereador a gente agradece a sua presença aqui no programa resenha eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que me deu agradecer a você pelo convite e peço todo dia ao Senhor Jesus que nos dê sabedoria para errar menos e acertar mais errando menos e acertando mais eu continuo ajudando muito mais a qualidade de vida da população da nossa cidade muito bem o resenha fica por aqui um ótimo fim de semana para você e até o próximo sábado tchau Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri